Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Pereira e seu canal Marto Pires. Continuando nossas aulas para o PAS 2019, continuando os comentários do PAS 2017, hoje iremos resolver a questão 5, que diz Um circuito elétrico é formado por uma barra condutora CD de comprimento 60 cm, a resistência elétrica 5 Ohm, e move-se sobre um condutor fixo, dobrado em forma de U, de resistência elétrica desprezível. O circuito elétrico encontra-se em uma região de campo magnético uniforme de intensidade 2 Tesla, perpendicular ao plano do circuito. A base condutora CD é puxada e move-se com velocidade constante de 2,5 m por segundo. Observe a figura. Nós temos aqui a barra CD, aqui é o campo uniforme, aqui é o campo saindo perpendicularmente no plano que contém o fio condutor, aqui nós temos o comprimento que é dado, o comprimento de 60 cm. Vamos lá, vamos ver o que é a questão da pedido. Na letra A, ele pede assim, determine a força eletromotriz induzida no circuito e a energia dissipada durante os 5 segundos iniciais do movimento. Considere a intensidade de corrente elétrica induzida que se estabelece no circuito. A corrente é de 0,6 Ampere. Trata-se de uma questão de eletromagnetismo. O eletromagnetismo é um conteúdo, não um conteúdo trivial, um conteúdo tão simples. Mas eu vou tentar simplificar o máximo que eu puder aqui resolvendo essa questão. Então vamos lá. Os dados da questão. O comprimento é 60 cm, transformando logo para metro. Basta você correr para a esquerda duas casas. Então a vírgula está bem aqui, então eu vou pular duas casas, vai ficar 0,6 m. A resistência é de 5 Ohm. O campo é de 2 Teslas, a velocidade é de 2,5 e a corrente é de 0,6. Então, como é que nós vamos resolver essa questão aqui? Se ela esteja pedindo força eletromotriz induzida, se a gente traduzir aqui, a gente pensa que é uma força. Mas não é uma força, é uma tensão. Então em circuito, força eletromotriz é uma tensão. Então a força eletromotriz é a DDP. Então ela vai ser a resistência vezes a corrente. Ou a gente pode calcular também, multiplicando a intensidade do campo, que é o campo aqui, ele disse que é um campo uniforme, pelo comprimento e pela velocidade. Vejam que todas as duas fórmulas têm dados aqui no problema. Você tem resistência e corrente. Você tem campo, tem comprimento e tem velocidade. Então nós temos informações suficientes para usar uma dessas duas fórmulas. Eu vou usar a primeira, que é mais simples. Então usando a primeira, nós vamos substituir a resistência, que é 5, a corrente é 0,6. Fazendo essa continha, nós temos 3 volts. Professor, se eu substituir nessa outra aqui, eu vou encontrar a mesma coisa? Vocês vão encontrar a mesma resposta. E daí a energia vai ser, a energia dissipada vai ser a potência vezes o tempo. Lembra da questão anterior? Então o trabalho é igual a potência vezes o tempo. Mas só quem é a potência? A potência é o produto da tensão pela corrente. Então potência é tensão vezes corrente. Vezes o intervalo de tempo. Daí nós temos 3, que é a força eletromotriz, que achamos anteriormente. 0,6, que é a corrente. E o tempo, que é 5. Fazendo essas contas aqui, como todo mundo aqui está no sistema internacional, a resposta sai em joule. Ok, pessoal? Isso aí é a letra A. Ok? Bem fácil, né? Então vamos para a letra B. Na letra B, agora sim, ele tem a intensidade da força, que deve ser aplicada na barra, na mesma direção da força magnética, para manter a velocidade constante. Despreze o atento. Então está aqui, essa aqui é a figura original da questão. Então veja só, como o campo está saindo, utilizando a regra da mão direita, quando o campo sai, o que é que vai acontecer? Se o campo está saindo, o sentido da corrente vai ser esse sentido aqui, o sentido anti-horário. Se o campo estivesse entrando, ou seja, se tivesse um X aqui, significa que o campo estava entrando, o sentido é o contrário, seria o sentido horário. Ok? Então regra da mão direita, para achar o sentido da corrente elétrica. Então vamos lá. Continuando, pela regra da mão esquerda, agora a regra da mão esquerda vai dar a direção no sentido da força. Como o campo está saindo, nós vamos ter a força nessa direção, nesse sentido aqui. Ok? Se o campo estivesse entrando, a força estaria em sentido contrário. Agora olha só, pessoal. Para essa velocidade ser mantida constante, eu tenho que ter uma resultante nula aqui. Porque você sabe, pela primeira lei de Newton, se a força resultante for zero, significa dizer que ou o corpo está em repouso, ou está em movimento da retilínea uniforme. Então, como no caso aqui está tendo movimento, eu tenho que ter uma forçazinha aqui, no sentido contrário, de mesma intensidade dessa força magnética. Então daí nós temos que a força vai ser igual à força magnética. Só que a força magnética vai ser B vezes a corrente elétrica, vezes o comprimento, vezes o ângulo. Esse ângulo é entre a direção aqui do fio e a direção do campo. Você tem que o ângulo é 90 graus. Ok? Porque ele disse no problema que ele está perpendicular ao plano do fio. Então o ângulo aqui é 90 graus. Então nós vamos ter que B vezes I vezes L, o seno do ângulo é 90. Seno de 90, todo mundo sabe que é 1. Então a força vai ser o biu. Está aí substituindo, o campo é 2, 0,6 é a corrente, 0,6 aqui é o comprimento. Fazendo as contas, dá 0,72. E aí pessoal, o que acharam da questão? Para alguns, um pouco complicado, né? Mas para quem já conhece o conteúdo, com certeza acho essa questão muito simples. Não se preocupe que nós vamos ter essa aula de magnetismo detalhada aqui nas nossas aulas para o PAS 2019, que só está iniciando agora. Tá pessoal? Então até a próxima aula. Um forte abraço a todos.